Oi, Conde, boa tarde, obrigado de novo, é um prazer estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. Zé, Conde, vai ser o primeiro de maio diferente dos anteriores, né, que foram, como a gente costuma dizer, primeiros de maio muito na defensiva, diante das coisas que a gente andou vivendo, e, como você estava falando agora mesmo, aí é um momento de restauração, de recuperação, de retomada, né, de políticas que andaram esquecidas ou negligenciadas nos últimos anos. Nós fomos conversar ontem com o Sérgio Nobre, lá na CUT, e ele falou dessa expectativa do primeiro de maio, que vai ser, mais uma vez, unitário, né, com todas as centrais sindicais, o principal vai ser o Vale do Aguinho, em Cabaú, aqui em São Paulo, mas devem acontecer outros pelo país também. E ontem ele falava, Conde, dessa expectativa em alguns temas específicos, né, e hoje, né, a gente já teve a notícia, assim, a confirmação de um desses assuntos, que é o salário mínimo, a gente vai ter o, foi confirmado o reajuste para 1.320, em 1º de maio, que é, inclusive, ele falou sobre isso, a expectativa de que o próprio presidente da República esteja no 1º de maio para anunciar esta e outras medidas que podem ser implementadas e estão sendo objeto de negociação neste momento. Aí, o Vitor Luzi, eu tenho curiosidade de saber o que o Nobre, que o Sérgio Nobre, falou sobre a taxa de juros, né, que foi um tema que acabou ganhando muito destaque, não só entre economistas, né, mas entre todos os segmentos da sociedade brasileira. Ele disse alguma coisa especial para vocês? A gente falou sobre isso porque é um debate que ele considera que esse, inclusive, foi o principal debate da campanha eleitoral, do debate econômico, né, e eu perguntei a ele se essa discussão sobre taxa de juros, sobre Banco Central, Copom, é uma discussão que as pessoas compreendem, né, no dia a dia, se não é um debate que às vezes está muito distante do cotidiano das pessoas, né, e de fato é uma questão que precisa ser discutida, talvez em outros termos, porque tem tudo a ver com a nossa realidade, né. Ele falou, inclusive, da questão da mídia, né, que é quase unanimidade, se a gente for olhar os programas, né, que a gente chama de mídia comercial, mídia hegemônica, quase todos os economistas entrevistados são partidários, né, do juro alto, da questão fiscal, sempre nessa mesma visão, parece que você tem um samba de uma nota só, é muito difícil ter o contraponto econômico mesmo nesse debate, né, então foi isso que ele tentou falar, a questão dos juros é importante, sim, para o investimento público, né, para o gasto, para o investimento privado também, mas nesse momento a gente está falando de políticas públicas, e uma taxa de juros de 13,75 ao ano, quando você tem agora uma inflação de 5, 5 e pouco por cento, quer dizer, você tem uma taxa de juros muito acima da inflação, até o ano passado, o primeiro semestre, mais ou menos, você tinha uma taxa de juros, uma inflação anual de 10%, então a taxa de juros estava mais ou menos em linha, mas agora você tem uma inflação que caiu e tem uma taxa de juros que não cai, né, então esse que é um debate que precisa ser feito, e na mídia, normalmente, você não encontra esse espaço para fazer o debate de um jeito que as pessoas possam entender o que está em jogo. Obrigado.